salve salve galerinha do youtube você que assiste aqui o canal do rei de orleans estamos aqui com o convidado inústria que é vinho aqui cada vez diretamente do brasil é vinho quanto tempo aí de orleans quatro quatro anos de orleans rapaz trabalha com que vinho tudo tudo nossa senhora renovação faz carlagem pintura é de qual cidade lá no brasil rapaz o homem é paulista o homem botar bem aqui que é para você ver nós direitinho olha só galerinha um abraço pra galera de são paulo aí é vinho é vento encontrado muita dificuldade aqui cara em termos de trabalho qual foi a sua principal dificuldade aqui quando chegou na cidade de orleans a língua só o idioma trabalho de ano e em termos de trabalho tu achou dificultoso não adaptação essas coisas não acho que não um conselho que tu daria para o cara que quer vir morar na cidade de orleans o que que tu diria para ele uma das coisas mais principais vem com coragem né só isso vem com coragem só isso vem com coragem deixa eu te fazer uma pergunta aqui cara é em termos de trabalho assim logo quando começou a trabalhar a galera te humilhou como é que tu já foi humilhado aqui pelos teus patrões de trabalho sei lá preconceito teve isso aqui logo quando chegou ou ainda tem como é que é não não teve não nunca teve nunca teve é normal né quando você ninguém te conhece você tem que mostrar que está a trabalhar a confiança ganha com o tempo não é não não é na hora trabalhava com quem lá no brasil a parte de publicidade fachada de loja comunicação visual comunicação visual dá dinheiro isso no brasil muito é mesmo dá sim dá bem bem dinheiro não falta trabalho é Vini esses quatro anos que tu tá aqui na cidade de orleans quatro anos que tu vive aqui esses quatro anos que tu tá aqui tu já conquistou alguma coisa que tu não tinha lá no brasil financeiramente eu falo financeiramente ah você vê você vê a diferença vê a diferença você faz pouco e tem resultado no brasil você tem que se matar Galerinha deixando bem claro que a gente sempre faz eu sempre pergunto assim porque a questão a gente sabe que o brasil é muito dificultoso nessa questão né por isso que eu sempre pergunto eu sempre digo o que eu conquistei aqui em nove anos que eu vou fazer nove anos que trabalho que tô aqui na França o que eu conquistei aqui eu acho que no brasil eu sem querer exagerar em vinte anos eu não conseguia sem querer exagerar porque eu conheci eu sei esse sistema eu tinha uma oficina de bicicleta e eu pedalava todos os dias dez quilômetros pra ir dez quilômetros pra voltar meu em cima de uma magrela tá ligado e eu nunca tive um carro no Brasil hoje graças a Deus a gente tem aí uma carroça a gente já conquistou grande muitas coisinhas aqui e a facilidade é imensa graças a Deus e tu tá com a família aqui Avina? tá teus filhos estão na escola? tudo na escola estudando já fala bem francês dos guris? ah fala melhor do que o pai né? o pai não fala nada o pai diz que papagaio velho não aprende a falar e tua esposa já tá adaptada, certinho, tranquilo? tá certinho tá melhor aqui né? rapaz, é engraçado é só os homens que ficam meio empancados mas é a vida, é a vida e hoje? hoje, hoje, hoje pretende ainda trabalhar um pouquinho embora pro Brasil ou tu pretende mesmo ficar na França e não voltar mais pra tua patria? voltar sim, pra passeio morar, fala morar morar não não? morar acho que não é mesmo? hoje quem ganha são meus filhos né? tá pensando... é mais do nosso filho é isso aí cara é isso aí tá adaptado na cidade de Orleans ganha bem ganha bem no teu trabalho? razoável é porque o teu patrão vai assistir o vídeo aqui tá logo a frente lá galerinha eu sempre trago esse bate-papo e eu gosto de fazer esses vídeos assim no imprevisto porque pra mim é os melhores tudo que é combinado tudo que é ali ensaiado eu não acho que isso é legal e a gente pegou aqui o celular rapidinho pra bater um papo aqui com o Evinha ele queria que eu fosse na casa dele tomar um café e mandar gravar o vídeo vai ficar pra outra hora olha o carro do patrão aqui cadê ele? olha o patrão ali ó olha o patrão lá tá ali olha o patrão vai dar nossas contas mas galerinha se vocês gostarem do vídeo cara deixa aquele like se inscreve no canal se você tem a curiosidade de querer vir pra Orleans cara assiste nossos vídeos manda um comentário no direct, no Instagram a gente sempre responde não importa quem seja se você me mandar mensagem se você me perguntar alguma coisa mas eu te respondo posso não responder no mesmo no mesmo minuto muitas das vezes eu tô trabalhando mas eu sempre vou te responder bacana? Evinha dá um salve aí pra galera de São Paulo aí que vai te assistir lá tua família Evinha é é é é eu também não deixo ele falar que eu falo pra caramba mas dá um salve aí salve cara você gosta o Evinha não é acostumado com as câmeras ele não é blogueiro que nem eu sai correndo um conselho que tu daria pro cara que quer emigrar na cidade de Orleans o que é isso né ah cara eu o que eu falo é vem com coragem com disposição e não se arrepende porque a dificuldade no começo ela é ela existe é muita dificuldade até é vir com escolha não ficar pensando em voltar 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 pra frente Vim com a primeira vontade que dá quando vem é de voltar porque o Brasil tem facilidade por causa do idioma você chega aqui você tem que ser vai começar uma vida diferente é começar de novo Vim é coragem disposição e encarar os problemas dificuldades que vai vir Vim muitas das vezes tu trabalha até que horas à noite? o trabalho pra mim normalmente as vezes eu vou até as 9 10 horas escutam isso galerinha até que horas? 9 10 horas se o trabalho estiver atrasado eu acabo ficando até as 1 hora 2 horas da manhã também montagem de cozinha rapaz olha o que esse cara tá falando não é fácil pra quê? pra sustentar uma família pra sustentar uma família pra trazer o pão de cada dia tá entendendo? o cara disse que e eu conheço ele é o segundo contato que a gente tá tendo porque logo quando ele chegou a gente se conheceu e passou o que? uns 3 anos não? pra gente ter esse contato de novo não? ah uns 3 anos é uns 3 anos mas eu já conhecia ele o cara trabalha até 9 10 11 da noite você tá entendendo? e muitas pessoas podem ver ele num carrinho melhor numa casa boa e diz pô o que esse cara tá fazendo? chegou ontem aqui já tem as coisas? não meu filho batalho é trabalho é trabalho é trabalho é trabalho e acabou tá ligado? é duro é duro e o que ele fala é pura verdade cara tem que vir mesmo determinado tem que vir determinado se tu quiser vencer não tem que olhar por lado e manter o foco aí tu vai orar ok? a gente fala já tá com 10 minutos o vlog já a gente vai encerrar brigadão aí por assistir o vídeo e é nóis tamo junto hein? rede Orleans mil inscritos rumo aos mil inscritos fechou? tamo junto? tchau